Olá, sejam bem-vindos ao Benny Jogando Sua Baby. Estamos aqui com a nossa continuação. Ok. Eu fiz umas marcazõezinhas aqui. A gente vai pi, pi, pi. Daqui a gente já corre pra cá e eu vou tentar focar. Daqui eu vou tentar correr pra cá e tentar correr pra... Cadê? Pra cá. Ai, eu achariam essa foda, mas eu vou tentar... Eu vou tentar marcar tudo pra depois a gente explorar. Viu? Que tirando o caminho eu vou pegar. Tá? Vou tentar. Nossa. A gente vai pra esse. Tem que ser ele inteirinho. Caramba, o que é que eu achei de marca aqui? Tem ideia? O que é que tá cheio de marca? Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Apenas aí. Deu like ajuda bastante. Sim-nos nas redes sociais. A gente tem live no Twitch. Do T3, do T6, do T6, do T6, do T6 e do T6. Do T6, do T6, do T6, do T6, do T6, do T6, do T6. Do T6, do T6, do T6, do T6. Todo o tempo de lixo aqui no canal. O canal tem uma variedade grande de jogos. O T6, do 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 T5. Ah, o t6, do T6, do T6, do T9, do T6, do T6. Espero que vocês gostem. Vamos tentar fazer isso aqui no nosso esquema. O vamos tentar pegar o meu caminho aqui no nosso esquema. O getse lá para ir embora. O cara que queria fazer. Puta que pariu Tá, tudo bem Tem um aqui Ai, que posta, né Tudo bem Vou por parte Não já viu nada Não sobe aqui Vale, galera, segue Não temos mais nada aqui Vamos seguir o baile Boa 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 Peraí Nossa, assim ficou muito perdida, mano. O que foi? Onde está? Onde está? Quem é isso? Não, não, não é isso, não! Não, não, não. Não, não, não é isso. Enquanto a gente... A garota está desaparecendo. Que lutinha! O rei, Constantino, vai ficar um pouco mais lento no meu peço. Obrigado por sua ajuda. Põe-me, Eivor. O nome é Recha. Recha Sherwin. Você poderia ter alguém como você e a nossa banda de rogues e navios. Os pobres ficam ricos, e os pobres ficam ricos, graças a nós. Nós temos uma escada nas cães. Descubra um pouco. Compra um ale, talvez. Talvez. Bem, até que nos encontremos novamente. Tchau, moço. Quando a gente volta pra cá... Os cães são interessantes. Sim, a gente vai chegar lá em algum meio tempo. Se ele tá indo, meio que pra onde a gente também vai. Que isso, meu? Será que aquele... Eu quero saber elas. Ah, não. Será que pra onde eu tô indo? Vai, vai, vai! Isso, não. É, vai, vai, vai... Ele é pronto pra cá. Aí a gente tem tudo agora. E aí, ele está voltando! Como foi? Não foi bem. Os nossos amigos serão lembrados. Mas agora eu preciso de um plano para o nosso próximo objetivo. Vocês todos podem voltar ao treinamento. Bem-vindo, amigo! Nos salvamos! Nós precisamos de nos reunir. Lembrem-se, Fain-Chain nunca ganhou uma batalha. Novamente! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Usando choques para coberta. Qualquer quantia que puder dar pode salvar uma criança também. Como difícil poderia ser? Você põe sua arroa em cima da mão, põe-a, e o acampamento! O que é que você faz aqui? Nós levamos algumas coisinhas e damos para os que precisam. Nós levamos a se tornar para o que é que a chão é a batalha. Mais coisa assim! Não hipe! Nós levamos algumas coisinhasacioes. Nós levamos uma batalha. Vamos! Vamos! Fiqueiça! Ah! Como difícil isso pode ser! Você knock seu arrow into the bowstring, pull it back, aim and fire! Tremendo! A pequena gestura... ...for their cause. A pequena gestura... ...for their cause. Lembre-se... ...faint aim, ...never one fair battle! ...Again! Blood for Odin! Você só morre cansado, Needing! O que tem que fazer, mano? De vilano! O que tem que tirar ali? Tremendo! Eu fiz! O que maravilhoso aim! Por um momento eu pensei que minha treinadora ...essem escuro. Veja se você pode atingir um dos atos de cima. Os auros, caralho! Nossa senha! Tá bom? Eu acho que você não pode atingir um... ...o... 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 Que garinha! Gente, não tá vendo garinha nenhuma, mano. Que garinha! Isso! Obrigado! Diga-lou! Esse é o cara que ela faz! Como você está tratando? Eu também estou fazendo isso. Não sei achar que ele foi perto... O que é isso? Ah, eles estão tirando O que é isso? O moleque? Caralho! Tá bom Super confuso, mas tudo bem, vamos lá Deixa eu ver se não está ficando lá para trás, acho que não Caralho, é longe Por favor, eu nascido dentro de alguma caverna Quê? 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 Eu acho que eles não conseguem Ele está aqui Eu vou ter que ter uma entrada daqui a um ouro. Olha lá. Olha a chave. Eu vou ter que entrar na caverna daqui a um ouro. Olha lá. Olha lá. Ah, ótimo. Olha lá onde é. Eu preciso de seus olhos, meu amigo. Vou voltar ali. Vou voltar ali. Ah, será aquele poço? Não sei. Mano, achar essa caverna nesse lugar daqui é uma merda. Olha como tá ruim de ver. Será que é do outro lado? Ah. Ah. Parece que eu vejo uma entrada, talvez ali? Ah, talvez isso aqui. Está aqui a papo, né? Deve ser aqui né Deve ser aqui Deve ser aqui Aqui a caverna Vou ver se aquilo Tá, vou ver se aquilo O que? Dark spirits tormentam essa terra. Dark spirits tormentam essa terra. Aviso, se estiver lembrando isso, preciso ir embora a este lugar. Esta tumba maldita vai te enlouquecer. Escrevo isso com o sangue do meu irmão escorrendo pelos meus dedos. Alguma coisa alguém forçou o meu braço. Não consigo explicar, mas existe tesouro em outros lugares. Dei minha volta quanto pode. Opa, tem lugar aqui. Bastante chave, visivelmente. Caralho, me perdi. Ah, espera. Eu vim na linha. Por que não tinha nada? Eu vim daqui? Eu vim aqui. Assim. Eu vim aqui. Mas a gente vai precisar... Deixar você. E eu não vim aqui. Eu não vim aqui. Vim aqui. Preciso deixar. Não vim aqui. Vai. Não vim aqui. Não. A chave sumiu já, mas a chave fica encaixada. Porra, aqui é a saída. Essa é a saída. Não precisa de mais nada. Pera aí. Gente, está aqui. Tem evento para cá. A gente tem aqui. 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 A entrada é do lado da outra. Será que a gente pegou a chave e eu não vi? Eu não reparei se a gente pegou a chave. Vamos ver. Deixa eu pegar a chave. Eu nem vi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? De nada. Vai. Lá, gente. Tá feito. Tem coisa aqui... agora fica a nossa mão nossa é meu olho nossa está longe nossa está longe peraí descobri errado aparentemente vi tá bom que bom acho que tem tinta de moeda tá show me what lies ahead oh 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 Opa, peraí Ah, tá pra lá Entendendo? Opa, evidentemente Nossa, tá uma longe do que aqui Tô vendo se tem alguma coisa Inteligência Picta Já o remém do nosso grupo de batedores foi dizimado O senhor precisa ter cautela com o comandante Picto Aquele que impunha uma autiquícia da cabeça Muitas vezes durante nossa batalha com ele Pensamos que estivéssemos à beira da morte Mas ele sempre Quando atacava de novo Como um animal encurralado Esfumando pela boca Mais forte, mais rápido Era como se estivesse em transe Com sua espada sangrenta Toma cuidado Meu diálogo Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui É, parece que isso mesmo O lado é de lá do outro não Muito mal localizar, gente. Caraca, eu tô com muito frio. Tá. Parece que tem duas coisas juntas. Tem alguém com uma chave. Não sei onde. Porque eu tinha visto uma chave na palha em cima. Um baú ali. Um baú ali. Um baú aqui, mano. Vamos lá pro outro lado. E a área. Calma, calma. Ação de pontua, né? Desmerda. Desmerda, desmerda. Tá livre a este terreno. Tem um chave todo de frente aqui, pelo baú. Tá embaixo, tá embaixo. O que é a ninja? Sou Vou sair daqui agora Ok, ok Repensar agora os atos Acho que dá pra subir ali Pelaquele cantão Acho que dá pra subir pelo cantão Tá, tá tudo junto aparentemente Em cima, em cima, em cima Tá Ninguém viu nada Ninguém viu nada, tá falando de Marta Eita Cagada Deixa eu localizar agora Os dois baús estão em cima E o baixo Nossa, tá muito louca Ai, cara E aí, Val E aí, Val Não pode Acho que dá pra gente pegar por aqui Não, não dá Dá assim Solta, solta, solta Ai, tá chegando Filho da puta Não me joga lá embaixo não Valeu a pena, hein Valeu a pena Valeu a pena A cada ponto que a gente colocou daqui Valeu a pena A vare Olha, espera Tranquilo Tranquilo Só preciso sentir um segundo Pra tirar uma foto dessa porta Um segundo Um segundo, gente Um segundo Um segundo Um segundo Um segundo Onde está o baú Eu não vou conseguir ir por aqui Ah, que sacanagem Puta, que escala Eu quero baixar, eu quero baixar Onde está a chave Onde está a chave Eita, caralho Eita, caralho Mano Uau Pegamos a chave Ah, ele veio pra mim Ah, moço Adeus Um segundo Ah, é Como é que é que é que entra aqui Como é que a gente vai lutar ali? Como é que a gente vai lutar ali? A gente tem um problema Do baú Mano mano, volta aqui Como é que vai pegar o baú? Pera aí caralho Volta aqui Manda para o baú Tem uma porta Tem que botar a chave Como é que chega nessa porta? Não sei Eu confio a vocês A casa de Ogilvia A tarefa de tomara Nortumbria Não desapontem Então eu aguardo essas terrestres Mas gente Ok 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 Mano, eu tenho que vender esse aqui. Pronto, aqui. Embaixo. O que é isso? O que é isso? Olha aqui Ai, vocês me perguntam O que é que tu faz chave? O fato das ideias Nenhuma ideia Ele põe de ele Caralho, que susto Caralho 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 Sabia Caralho O que é isso senhor? O que é que está acontecendo ali? Nada Não é, não é, não é? E, eu volto! Será que eu estou maluco? Pessoal, pessoal mesmo Ué, ué A gente pode, eu sei que eu falo da gente ir direto pra lá Ah, mas a gente tem o telepost aqui né, depois a gente volta aqui e vem pra cá É, vamos, vamos, vamos circular, vamos circular Ah, tá lá em cima, show Eu não vou mentir pra vocês não, eu tenho um cagacinho de altura hein Se só tiver aquilo ali, a gente vai lá e pega Agora se eu tiver mais pra lá, a gente não pega agora, a gente pega depois Lembre-se o psiquiatra lá Uau Tá, tem muita coisa pra lá Deixa eu ver aqui Tem muita coisa pra lá Tá, a gente não precisa ir lá agora Mas a gente vai pra cá Ai caralho, tá muito fluido Minha mão tá tão gelada Mas tão gelada Que eu botei a mão na barriga agora e me arrependo Me arrependo dos meus atos Nossa, que isso Aquela cor que eu vi eu tô roxa Ih gente, peraí que eu vou botar um casaco Eu tô roxa Ai,ideis Ai,ideis Great Ai,idei Ai,ideis Nice Karen Vamos lá. Ai, vamos lá. Nossa, tem muita coisa. Aqui dá para a gente teleportar e fazer aqui. Pera aqui, a gente já volta para cá. É, a gente tem plano de fuga. Aqui em cima que vai ter um outro lugar. Com o portal, certeza. Com o portal, certeza. Com o portal, com a força. Ó. Tem que ir para ali? Ah, ainda vou falar aqui. Meu Deus, o portal está chegando errado. Tanto agora que eu distribuí no fundo, está 120 ainda. Eu acho que no nível máximo tem uns 40, talvez. Um pouquinho mais. Mano. Ainda falta muita coisa. Descendo. Descendo, muda. Caraca. Não. Não. Eu acho que não soube aqui não. E para de matar, ai deus E a erra de cima Ai, você quer que seja mais forte, moço Você quer que seja mais forte, moço For Odin, for Thor, for Freya, and the Valkyries, and the saggy britches Come to me, Ragnar, find me in the frenzy Hail, warrior Are these wetlands your longhouse, your mead hall This is a Drengur's ritual chamber I am Skakehold, pledged to Ragnar Lothbrok In huger and body, iron and soul I seek one willing to take the ritual And engage me in combat to the death I understand For an opponent you could do worse than me Join me then in Drengaseyda Ragnar dorted to me at Uppsala For nine moves and I never stopped I will only fight one who enters my frenzy For if we are not in the same state I will have an unfair advantage What is the potion then? Mead and rotten bread? A sacred ale of high volatile spirits And Thor's fungus The Amanita mascaria Ragnar and I would quaff this great elixir Before each new raid I often saw him transcend the laws of battle Battle is a shocker Ragnar and that bubble is here in my pot Then we will enter the frenzy together And only one of us will leave The man is talking about it For Odin For Thor For Threya For Valkyries And the saggy bridges Come to me Ragnar Find me in the frenzy Uuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmm You're sick of being tired You're sick of being tired That is sick of being tired That is sick of being tired That is sick of being tired Is that it? Can you walk the beefrust With heavy steps Drain Caraline O que é isso? O que é isso? Primeira vez que eu usei esse tomatel Essa mulher não é mais forte do que eu Boa sorte, moça Nossa, está ficando na bunda Eu adoro esse barulho deles andando na neve Não é ele, não é ele Fechou E a gente... eita Uma de arma, uma de armadura Isso Rápido da neveite Silvado é lúpulos para a cerveja que reposta os guerreiros e para o jaal, remeiro e ameixas Ele sempre gostou da dele mais docinha Tá, vamos lá A gente está com a habilidade de tudo A gente está... peraí Ah, tá Vocês viram que eu errei, né? Putz, faltou um ponto A gente ganhou aqui Opa, a gente ganhou uma nova Que faz exatamente Não mano, cadê? É... O que eu botei da giradinha Muito boa A gente comprou a passiva da giradinha Muito boa Caralho Eu vou aqui Eu vou aqui E... Eu vou aqui E aqui antes de vir para cá Por motivo eita Ficou muito perto Então eu vou ali para não amenizar Quando a gente estiver aqui Eu vou fazer todo esse caminho de volta Sabe? Eu preciso ver uma coisa Esse bar Pô, mas aí tem moleque É... Não sei Aqui Aqui é Nort Norte Norte Em Gamba Shire E aqui? Dop trafTP Aqui também é Norte Norte Aqui também é Norte Norte É.... Aqui é Whocvantagem Ahhh A gente está em Norte Na dobstando Na... Por isso A gente está longe Do nosso caminho A gente está em Norte Eu tava achando que tudo isso aqui era Gorshire, isso aqui é Nortumbria, por isso que tem essas linhas aqui que eu não tava entendendo. Ai gente, vamos fazer o seguinte então, eu vou daqui, eu vou vir pra cá, vou pegar essas paradas aqui, aí eu vim aqui, a gente continua subindo, 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 e quando a gente fechar tudo isso aqui, aí a gente volta pra cá, a gente pega isso aqui e daqui vai subindo, tá? Agora eu pedi, tá acontecendo aqui, agora não é nada, mas deve chegar, vai vem, deixa eu fazer uma aqui, sai, 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 tá? O que é que eu faço? Aqui embaixo O que é que eu faço? A gente vai dar uma pequena peça da pão O que é que eu faço? 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 Ok, ok. Vou dar aqui. Vou lá. Vou lá. Me embolei, gente, eu sou muito burra Ainda tem coisa aqui, ó Vamos aqui em Dalton pegar Ó, depois que a gente vir aqui, aí dá pra gente subir Dá pra vir pegando as coisas aqui e subindo Caraca, eu tô muito inconformada com ele Não, Ava, não Desce Tá bom, agora tá bom, agora tá bom Quanto? Ui, Água Tá plantando pra água abaixo Se só tivesse com a outra suça Porra não tá grande assim Porque sempre tem uma penca de coisa Não tem uma moralzinha aí Ai, gente, tem baúle Para de ficar dando suco de ferro Ah, eu vou ter que deixar aqui Esse aqui, de boa aqui Perto Embaixo 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 do tempo É, para a pessoa De boa Tem um geto Tá bom Não, talvez, vai É Ok, ok Ok, ok 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 Ah, a gente pegou, teoricamente, mas isso aqui é uma pessoa, com certeza. Você tem o meu sincero obrigado, amigo. E eu vou chamar a pensão. Ah, é isso aí. A ideia era ele chamar a pensão, não é? A ideia era ele chamar a pensão, não é? Não, não é? A menina fica pegando fumaça. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho, tá a turma da Xuxa do 10. Caralho, não, 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 não. Caralho, não, não, não. Caralho, não aconteceu. Ah, são pessoas. São pessoas. São pessoas, são pessoas. Eu vou dar aqui pra cá, pra cá, pra cá. A gente vai subindo. A gente vai subindo. Não. Ah, não. A gente vai subindo. Ah parts. Certo. sei lá errou, errou, errou errou, errou ver se tem mais alguma coisa pra cá errou 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 Vamos ali, agarrou, agarrou a senhora Agarrou a senhora, agarrou a senhora Esparam, ai Acompan f million de perdura Encontrar a senhora Agarrou a senhora Anגם O que? Ele já usou. Boa amiguinha Beijo na bunda galera Deixa eu ver com esta aqui E o jogo está... Está um danézinho aqui Tem... Está envenenada de novo Está envenenada A velha desse lado aqui adora o veneno Caraca, eu estou sem burro nessa cadeira Não vou mentir com vocês não Já tenho que jogar as quatro vezes só Já tenho que jogar as quatro vezes só Não vou mentir com essa batalha Ah Galera, não sei se você ganhou É É o seguinte Vamos salvar alguém A gente não salvou ainda A gente não salvou ainda Abrir Abrir Não tem nada Passamos bem E tem uma cidade aqui Queria vir aqui Mas não vai rolar agora não A gente está vindo para cá Se a gente for fazendo assim Vamos aqui Tá Vamos lá Olá Onde iria que estamos indo, velho? Essa área está com limites. Deixa eu só ver se tem um pouco perto de onde a gente tentou. Acho que eu vou primeiro na cidade direita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Show. Tá, pegamos esse. Tá nessa altura, mas do lado de fora? Acho que não vale a pena subir aqui. Vai, vai, vai. É, do lado de fora. Bem, ele deve. Não viram. Não viram. Não viram. Não viram, não viram. Show, show, show. Tá no outro lugar que a gente tem que ir. Tá lá no meio, tá. E aí Eu não tenho a pessoa nem o veneno da... passivo. O veneno tá passivo? O veneno tá passivo? O veneno tá passivo? O veneno tá passivo? A gente tá passivo? O veneno tá passivo? O que é isso? Ah, Vion! Oh! Pegamos tudo Pegamos tudo Pegamos tudo Dá pra continuar subindo Ai, já dói O que vou fazer com vocês? Seus bostos Oil Ai, caiu Da puta Também E aí E aí E aí E aí Vamos lá, 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 acho que eu não posso cair na água O que é isso? Tinha umas coisas aqui, eu não posso cair Tinha umas coisas aqui, eu não posso cair Ratinho Com o poder do Senhor atrás deles, mas o que eles estavam guardando contra? Você comandou-os, Senhor? Foi para a culpa das pessoas de outras vezes? Foi para manter os demônios? Eu acho que não Eu acho que está no lugar, vocês estão ligados, né? Eu acho que é um desses pedaços Deixa eu ver Tá, esse aqui definitivamente não é Se eu saio desse cívico aqui, não dá para ver mais Então eu acho que é um desses assim Não, não era F*** Mas talvez Ação desse daqui Eu acho que é um dos pedaços 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 Tá na porta de baixo Tá na porta de baixo É um dos pedaços Eu acho que é um dos pedaços O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?